Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana. Eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre as coisas boas que o veganismo trouxe pra minha vida porque eu tava pensando essa semana o que é que eu ainda não tinha falado com vocês. E aí eu pensei, ó, eu já fiz vídeo sobre veganismo, sobre animais, conscientização em relação aos direitos dos animais, já fiz vários vídeos de receitas veganas, mas eu nunca fiz um vídeo especial dizendo exatamente o que o veganismo trouxe de bom pra minha vida, quais as mudanças benéficas pra minha vida. Então o vídeo de hoje é pra falar sobre como o veganismo mudou minha vida, felizmente, pra melhor. Ah, e esse ano eu completei 30 anos que sou vegetariana e 4 anos que sou vegana. Olha, eu vou falar uma série de coisas que mudaram na minha vida pra melhor, mas se eu tivesse que dizer qual a melhor de todas, eu diria que o veganismo trouxe pra mim paz de espírito, sabe? A paz, a consciência tranquila de que eu vou deitar no travesseiro todos os dias e não vou sentir nenhum remorso, não vou me sentir mal, não vou me sentir culpada, não vou me sentir cúmplice por causar o sofrimento e a morte de bilhões de animais no mundo. Graças a eu ser vegana, não consumir mais carne, nenhum produto de origem animal, muitos animais têm sua vida poupada. E uma coisa também que me faz dormir tranquila, feliz, em paz, é saber que nenhuma mãe, principalmente, vaca, galinha, porca, não chorou por minha causa. Porque eu não consumo leite, nem ovos, nem os derivados de leite, então eu não contribuo pra esse sofrimento. Porque a gente sabe, sim, que as vacas sofrem, as galinhas sofrem, as porcas sofrem. Existem vários vídeos aí que mostram as vacas chorando quando elas são separadas do bezerrinho e que muitas vezes o bezerro é assassinado na frente delas e mesmo que não seja assassinado na frente delas, imagine você que é mãe, seu filho ser tirado de você e você não saber pra onde foi e vocês estão pensando que a vaca não entende e que ela não sabe? Sabe sim, ela tem consciência. Ela não é idiota, ela não é irracional como as pessoas diziam antigamente. Já foi provado que os animais têm, sim, inteligência e que eles têm consciência do que acontece com eles. E é por isso que, pra mim, o veganismo trouxe, acima de tudo, a paz de espírito. Porque todos os dias eu vou deitar tranquila no meu travesseiro, sabendo que eu não contribuo pra essa monstruosidade, essa covardia contra animais indefesos que não têm como se defender e são barbaramente assassinados, separados dos seus filhos, dos seus amigos também. Veem outros serem assassinados e devem sentir um pânico horrível. Então eu fico muito feliz e muito aliviada que eu não contribuo pra isso. Eu não sou cúmplice dessa monstruosidade contra esses animais indefesos. Então, acima de tudo, pra mim, o que o veganismo trouxe foi paz de espírito e estar em paz com os animais, pra mim, não tem preço. E já pegando carona aí, nessa questão da consciência tranquila em relação aos animais por ser vegana, eu lembrei que também eu passei a ter mais conhecimento em relação à degradação mesmo do planeta e os impactos da pecuária no nosso planeta. Desde criança, eu já tinha uma consciência em relação à degradação do planeta. Eu já tinha uma consciência em relação a isso. Mas o meu foco maior, desde criança, era mais defender os animais. Minha meta era defender os animais. Só que quando eu me tornei vegana, eu senti o peso da coisa. Eu vi como tem pessoas que se dedicam a combater o veganismo com argumentos mais absurdos possíveis. Então, eu tinha que estudar muito, eu tive que estudar muito pra conseguir contra-argumentar com essas pessoas. Então, uma outra coisa que trouxe, o veganismo trouxe de bom pra mim foi mais conhecimento. Principalmente em relação ao meu próprio planeta. Uma outra coisa também que mudou bastante na minha vida é que eu era muito consumista antes de me tornar vegana. Eu era muito consumista. Eu comprava muito shampoo e até pouco tempo, até 2014, eu ainda tinha esse hábito. Eu tinha, assim, no meu banheiro, tipo, 10 frascos de shampoo lacrado. Às vezes, eu nem usava. Eu comprava só pelo prazer de comprar. Comprava tudo que vocês imaginarem pra cabelo. Hoje, eu tenho um shampoo, um shampoo, tem um condicionador, acabou. E eu terminei pensando, poxa, eu consumia demais. Eu não preciso disso tudo. Então, hoje, eu prezo mais pela qualidade do que pela quantidade. Então, eu me tornei menos consumista. Eu compro o que realmente é importante pra mim. E não compro em excesso. Eu só compro o que eu realmente vou usar. Quer dizer, de vez em quando eu compro umas besteirinhas também, tá? Nada rígido. Mas, eu tô mais consciente em relação a isso. Eu não sou mais a louca dos cosméticos. Embora, ainda goste, tá? E, muitas vezes, também, eu ficava pensando, né? No impacto de eu comprar tanta coisa. O que que isso trazia pro planeta, né? Porque cada embalagem de shampoo que eu comprava, lógico que isso, depois, ia poluir rio, ia poluir o solo. E eu comecei a pensar nisso e associar. Então, eu percebi que, na verdade, o meu consumo em excesso tava prejudicando o próprio planeta em que eu vivo. Então, o veganismo também me trouxe isso. Mas, essa consciência de não consumir em excesso. Uma outra coisa, também, que aconteceu comigo. Essa foi bem visível na minha vida. É em relação ao comportamento. Eu, antes dos 19 anos, eu era, assim, tipo, uma jaguatirica. Aí, eu era uma onça. Tipo, assim, mexeu comigo, o pau quebrava, né? Mexeu. Mexeu comigo, eu não levava desaforo pra casa. Até hoje, eu não levo. Eu ainda tenho uma natureza, mesmo, de não levar desaforo pra casa. Mas, eu era muito pior. Eu, assim, eu não mexia com ninguém. Desde nova, eu sempre fui muito na minha. Mas, se mexesse comigo, o pau quebrava. E quebrava por qualquer motivo. E eu sentia, também, que eu sentia muito ódio antes de me tornar vegetariana. Principalmente vegetariana, né? Porque eu não era vegana ainda. Quando eu me tornei vegetariana, aos 19 anos, eu senti, assim, alguns meses depois que eu já tava vegetariana, Que eu tava ficando mais calma. Eu já não tinha mais aquele ódio todo. Eu já não tinha mais aquela vontade de bater, de quebrar todo mundo. E eu deixei, eu fiquei uma jaguatirica mais mansa, assim, sabe? Eu fiquei uma onça, eu fiquei uma onça mais mansa. E eu percebi que era a carne, sim. Embora algumas pessoas digam que não, que não influencia. Influencia. Porque, assim, eu vou falar meu ponto de vista. Tá? Se tem comprovação científica, não sei. Eu vou falar eu. O que é que eu penso. Eu acho que, por exemplo, quando o animal vai ser assassinado, ele entra em pânico. Ele sabe o que tá acontecendo. Já foi comprovado que os animais têm inteligência. Ele sabe. Então, ele entra em pânico. Ele deve sentir muita raiva também. Muito, sabe? Muito pavô acima de tudo. E, além disso, antes dele ser abatido, são injetados nele hormônios. Todo tipo de antibióticos, porque ele fica doente. Esses antibióticos, muitas vezes, mudam também o comportamento das pessoas. Altera a produção de hormônios. A gente sabe disso. Imagine você ingerir tudo isso. Ingerir uma carne que tem hormônios em excesso. Que tem antibióticos em excesso. Que tem um monte de porcaria. Que o animal ao ser assassinado, ele entrou em pânico. Com certeza, ele entrou em pânico. Ele sentiu muita raiva. Muito pavor. E aquilo tudo tá na carne. Fora a questão energética, né? Gente, eu penso assim. A energia desses animais, quando eles morrem, isso vai pra dentro de você. É uma energia muito negativa. Muito violenta. Por mais que os animais sejam seres maravilhosos. Mas, naquele momento, eles entram em pânico. Eles têm pavor. Eles têm medo. Isso fica impregnado na carne. Aquilo tudo vai pra dentro de você. Eu acredito nisso, entendeu? Nessa questão da energia também. Fora a parte dos hormônios, adrenalina também, que faz super mal. Então, é isso. Eu acho que deixar de comer carne, terminou também me fazendo ficar mais calma. Até pra meditar. Porque antes dos 19 anos, eu já praticava meditação. Por minha conta mesmo. Por intuição. E eu não conseguia meditar bem. Depois, a partir dos 19 anos, eu passei a meditar melhor. A ter minha mente mais calma. E fiquei, sim, mais calma, viu? Eu ainda sou uma onça se mexer comigo. Mas, eu era muito pior. Então, a carne... A falta de tirar a carne me deixou uma pessoa mais civilizada. Bom, uma outra coisa maravilhosa na minha vida foi a digestão. Então, isso eu tenho certeza, certeza, que foi o vegetarianismo primeiro. Porque antes dos 19 anos, que eu ainda comia carne, eu comia muito pouca carne. Porque desde criança eu tinha pavor de carne. Eu já falei isso. Eu olhava pro prato e pensava, eu não quero comer meus amigos. Porque eu tinha consciência que eram os animais. Eu não queria comer eles. E eu tinha nojo. Eu achava aquilo muito grotesco. Desde criança, eu achava aquilo muito primitivo. Eu pensava, gente, a gente tá comendo carne. Eu achava primitivo aquilo. Desde criança. Eu achava grotesco. Então, eu odiava carne. Mas, eu ainda comia. Não era obrigada pelos meus pais, tá? Meus pais, felizmente, sempre tiveram a mente muito aberta. E nunca me obrigaram a nada. Tanto é que eu comia mais feijão, arroz, batata. Essas coisas. Eu comia e meus pais me deixavam, sabe? Nunca tocaram o terror comigo de me obrigar a comer carne. Eles me deixavam à vontade. E eu sempre fui uma criança com muita saúde. Mas, quando eu comia, eu tinha problemas sérios de indigestão. Meu estômago doía. Parecia que eu tinha sido projetada pra ser vegetariana. Então, eu tinha gastrite. Sabe? Então, eu evitava muito carne. Então, eu posso dizer que a digestão melhorou estupidamente. Porque eu tirei totalmente a carne. Agora, eu ainda consumia, de vez em quando, leite e ovos derivados. E eu tinha gastrite. Então, a digestão foi uma coisa também que foi incrível. Eu senti uma leveza muito grande, assim, no estômago. Graças à alimentação vegetariana. Que digere mais rápido. Mas, se você fizer a combinação certa dos alimentos, você fica bem alimentado. Mas, você sente leveza. Você não sente peso no estômago. Então, a digestão também foi assim. Me torna vegetariana. Foi uma bênção na minha vida. Que acabou a gastrite. Hoje em dia, eu só tenho gastrite quando eu fico com raiva ou preocupada. Ah, e já pegando, né? Um gancho pra eu não esquecer de falar uma coisa muito importante. Relacionada a essa questão da digestão. Eu já vi muitos vegetarianos e veganos falando que quando se tornaram vegetarianos ou veganos. Eles sentiam muita fome e que queriam muito comer, né? E comiam muito, comiam até mais. Olha, eu nunca senti isso. No meu caso, não. Porque, desde criança, eu já comia uma quantidade muito pequena de carne, né? Então, meu corpo já estava acostumado. Eu já estava me acostumando. Eu já estava me trabalhando pra ser vegetariana. Então, quando eu me tornei vegetariana aos 19 anos, pra mim foi ótimo. Eu não senti nada dessas fomes todas. Agora, eu comia muito. Porque eu achava a comida uma delícia. Eu engordei 5 quilos nessa época. Logo quando eu me tornei vegetariana. Porque eu comia demais. Mas eu não estava gorda. Porque eu já era muito magra. Então, quando eu ganhei 5 quilos, eu fiquei feliz. Porque me achando linda. Então, o que acontece em relação aos veganos e vegetarianos que se tornam, né? Quando se tornam, logo se sentiam muita fome. É isso. Porque eles estavam acostumados com a comida pesada. Com a carne. Que leva muitas horas pra digerir. E é mais pesada. Então, quando você come os alimentos mais levinhos. Lógico que você vai se sentir mais fome também. Porque digere mais rápido. Então, é isso. Essa fome, talvez as pessoas sintam por essa questão aí. De que não estão acostumadas. No meu caso, não. Eu já estava acostumada, praticamente. Uma outra coisa que o veganismo também trouxe pra minha vida. É mais consciência em relação à minha alimentação. Eu digo isso porque eu sempre tive uma alimentação saudável. Certo. Mas eu consumia também muito açúcar. Muitos doces. Coisas com farinha de trigo refinada. Não que eu tenha deixado. Eu não deixei. Eu quero ter uma alimentação flexível. Eu não quero ser naturalista. Mas eu diminui bastante essas coisas. Por exemplo, hoje os meus sucos de frutas. Que antigamente eu tinha muita açúcar. Hoje meus sucos de frutas não são adoçados. Eu não uso nada. Eu uso a própria fruta pra adoçar meu suco. Hoje eu como mais verduras cruas, por exemplo. Que eu acho mais saudável. Mas por que que eu resolvi fazer isso? Porque quando eu me tornei vegetariana logo, aos 19 anos. Eu não estava nem aí pra saúde, nem pra corpinho e forma. Eu queria só provar que era possível se alimentar sem comer animais e ser saudável. Então eu comia muita coisa que fosse saudável. Tipo, verduras, legumes. Pra poder ficar bem saudável. Ficar com aparência bem vistosa, sabe? Pele e tudo. Pra as pessoas dizerem, nossa, é possível mesmo. Vamos ser vegetarianos. Mas também eu comia muita porcaria. Porque justamente porque eu não estava nem aí pra saúde. Eu só queria ser saudável pra provar que era possível pras pessoas que se preocupavam com isso. Que era possível não comer animais e ser saudável. Quando eu me tornei vegana, aí eu senti a responsabilidade da coisa muito maior. Eu pensei que caramba, eu tenho que ser muito saudável mesmo. Porque as pessoas vão cair em cima se eu tiver uma aparência, né, de uma pessoa fraca. De uma pessoa sem vitalidade. Aí o que eu fiz? Eu comecei a diminuir a quantidade de açúcar. Comecei a colocar farinha de trigo integral no lugar de farinha refinada. Mas ainda uso farinha refinada. Mas eu diminui tudo. E diminuindo, eu percebi que eu tinha mais disposição. E fiquei mais saudável. Então o que eu acho interessante é que a minha preocupação em provar que as pessoas podem ser veganas. Que elas não precisam comer animais pra ser saudáveis. Que elas podem ter uma alimentação saudável só comendo vegetais. Essa minha preocupação com os animais terminou fazendo com que eu tivesse uma alimentação mais saudável. E isso me trouxe mais saúde do que eu já tinha. Embora eu nunca tenha me preocupado com saúde e também com o corpinho em forma. Terminou que até isso, né? Porque as fibras que eu me alimento, muitas fibras, terminam mantendo meu peso. Eu percebo que mantém meu peso. Pra minha idade eu já era pra estar com muitas gordurinhas localizadas e tudo. E a minha alimentação vegana, muito rica em fibras, também controla meu peso. Olha só! Bom, essas foram as coisas maravilhosas que o veganismo trouxe pra minha vida. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, lembra de dar um joinha, compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus